Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui, nossa brincadeira. Eu já fiz tudo o que eu deveria ter feito, tá? Eu já entreguei, eu não entreguei isso aqui pra Travison ainda, porque eu estou em guerra, não consigo entregar nada em guerra, tinha esquecido desse pequeno detalhe, mas iris variris, meus caras já estão andando pra onde eles deveriam estar andando, e por enquanto é isso. Você está vindo pra cá, você está vindo pra cá, você está vindo pra cá, ok, ok, ok. Vamos posicionar, eu vou esperar alguns meses passar por dois motivos, o primeiro eu quero, a primeira coisa que eu quero, dá pra... Tá, daria... Alguém ajuda a Lead aqui, por favor? Seria interessante da parte de vocês, se vocês pudessem ajudar ali, por favor. Assim, bem interessante. Eu quero transformar isso aqui em estado assim que possível, pra eu poder liberar a Bózinha também. Ok, eu duvido... Cara, a Ragusa, está correta? A Ragusa está correta, ok. Isso aqui também está correto, perfeito. Não, na verdade isso aqui está transformando em Core ainda, ok. Eu não quero paz de ninguém, na verdade... Maybe. Maybe eu já queira paz sempre, dá isso aqui. Deixa eu mandar paz com você também. Perfeito. Eu já transformar em Core essas coisas, você... E você... Perfeito. Quanto de Over Extension? 62%, perfeito. Ok. Vamos olhar quanto que a Great Yard está devendo. 58 do Catos. É isso. Vamos continuar deixando ela dever mais e mais aqui. Ela está fazendo 8 do Catos negativo por mês. Então no próximo mês ela vai dever... Como que ela pagou? Você está fazendo 8 negativo. Como que ela pagou? Alguém explica pra mim. Deixa eu converter isso aqui. Perfeito. Ok. Quais são as ideias boas da nação? Você perguntou da França? Você está perguntando do HR. Da França são esses. Onde é a Habitação Diplomática, National Manpower e Disciplina. O Borgurinho quer se entregar. Por enquanto não, eu tenho que... Eu tenho que nada, na verdade. Você venha... E é isso. Se não me engano, isso aqui é um Forte. Deixa eu entregar pra Great Yard. Ela gosta de pagar pelos meus Fortes. É assim, galera. Se aqui alguém se revolta, se rebela, a gente faz eles pagarem por isso. Entendeu? Literalmente. Tá? Literalmente. 87 do Catos. É isso. Perfeito. 87 do Catos. Eu vou esperar que... Descer um encame de 6. 120 do Catos, mais ou menos. Eles deverem 120 do Catos. Onde começa essa revolta aqui? Essa província aqui é minha. É. E eu fiz Core? Fiz. Eu posso liberar alguém? Posso. Gaze Mook. Mas isso aqui é Suni. Ok. Tá. Então, aqui é um lugar que eu tenho que converter. Aqui é um lugar que eu tenho que converter. Aparentemente. Essa é a guerra pra acabar com todas as guerras? Por que acabar com todas as guerras? Tá fácil em Suíça? Aí ficou fácil. Isso aqui é um forte. Por que você tá segurando isso aqui? Isso é inútil. A gente sabe que aqui, quem paga nossas coisas é a Great Yard. Talvez você não saiba, mas ela tá bancando a gente aí. Mais um mês, talvez. Cara, deixa eu fazer isso aqui, vai. Alguma coisa assim, talvez. Pronto. Ok. Eu não quero ter que ficar clicando nesse cara. Deixa eu, inclusive, colocar um líder pra você. Pode ser... Eu venho com o Move Spin de você ou você? Pode ser você. Ok. Não, 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 não. What the fuck, Polônia? Velho. É sério. Tem hora que é zoeira. Sério. Aquilo ali é zoeira. Eu acabei de entrar no Papados também. E os caras já fazem isso. Isso se chama... Brincation with me. Onde foi essa... Rebellion? Aqui embaixo. Alguém cuida aqui lá pra mim, vai. Eu não tô afim de ir lá, não. Alguém cuida disso aí também. Também não tô afim de ir lá. Ok. E aí, Great Lord? 146 do Cato. Espera aí. Chegar no 150 aqui, vai. Arda Bill. Shirvan não tem nada a ver. Tá cuidando da rebelião aqui pra gente. Vai ganhar da rebelião. Go, go, Shirvan! Confio em você. Tá mandando? Oh, God. Perdeu. E aí, Great Lord? 145. Espera mais um mês. Isso aqui eu quero, com certeza. Mais uma ideia de era. Cara, a gente completou todas as ideias de era possíveis. Salzburg, a coisa não tá boa, hein? Adoraria pegar isso aqui, mas não. Ok. Meus caras ali vão dar um jeito. Um monte de dinheiro por menos War Exaustion e etc. Pode ser. É nós, Munster. Tamo junto. Barulheira. Tá. Você tá vindo pegar aquilo ali. Espera aí. É, acho que isso tá ok. Ok. É, isso realmente tava ok. Deixa eu terminar essa guerra de um vez por todas, galera. E aí? 134 do Catos? Nossa! Great Lord! Como você tá boazinha! O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? Why? Filho da mãe. Filho da mãe. Ok. Estamos convertendo. Estamos fazendo tudo correto. Isso aqui já tá feito. Deixa eu ver minha War Exaustion de novo. 58, mas eu vou entregar um monte de territórios. Isso aqui eu vou entregar. Isso aqui eu vou entregar. Isso aqui eu vou entregar. É, eu vou entregar praticamente tudo. Então, ok. A primeira passo que eu quero fazer é com a própria Dinamarca, tá? A própria Dinamarca. França. Deixa eu ir pra França também, por favor. E isso aqui também pra França. Ok. Então, a primeira passo que nós vamos fazer aqui vai ser com a própria Dinamarca. Dinamarca. É, Dinamarca. Me entregue todo o seu território. Tudo ele. Tudo. Tudo. Me entregue ele. Ele nos pertence. Você não sabe de nada. Isso aqui é tudo meu. Ok. Ah, isso é a Phoenix Station? Ok. De grana. Tchau. Thank you. Perfeito. A segunda passo é com o Ferrara. França. França. Perfeito. De meus... De meus... Ok. One extension. Grana. Tchau. Perfeito. O que é esse cara? Onde ele tá? Livunium. Bom, eu não preciso disso aqui mais, mas ok. Eventualmente nós vamos incluí-lo. E você tá onde? Na Lituânia. Ok. Já que é assim, sim. Sai daí também. Não preciso ser mais aí. E agora eu vou fazer passe com o Burgundy. Deixa eu tirar esses fotos daqui. Ahn... Pra mim... Sai pra lá. Pra mim... Pra mim... Pra mim... Pra mim... Todos os seus territórios. Ah! Ah! Não! Oh, não! Oh, não! Um! Por causa de um! Um lugarzinho! Um! Um único! Quanto de Warscore isso aqui custa? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não é possível. É... Pior que minha próxima tech me garante... Mais 10% de eficiência administrativa. E daí, de fato, eu conseguiria dar one shot nesse cara. Ah! Galera! Que sacanagem isso! Que sacanagem isso! Mas ok. Por causa de um território, eu não vou conseguir soltar o Burgundy. Ok. Whatever. É isso. Tchau. Agora, olha só, galera. Olha só a sacada. Tá? Vamos primeiro olhar quem tem poder de conversão infinito. Trier é um lugar muito bom de conversão. Isso aqui é o quê? Akan. Preciso converter isso aqui. Tá. Trier eu vou entregar esses três territórios. Agora, isso aqui. Trier. Mano. Deixa eu achar você por nome. Trier. Sem devs pra você. Vamos garantir províncias. Luxemburgo. Isso aqui embaixo. Twice. E... Are twice. A Suíça, ela tem... Ela tá com três territórios aqui, tá vendo? Três territórios. Então, eu vou dar esses três territórios pra ela. Berne, Wald e... Wow, whatever. Switzerland. Vamos ver se ela quer. Isso aqui é... Berne. Grand Province. Berne. Wallis. Grand Province. E... Valde. Grand Province. Perfeito. Ok. Cara, eu vou quebrar meu tratado com esse cara. Sério. O meu louco está dando dinheiro pra eles. Ok. Essas coisas aqui, provavelmente, eu quero fazer core pra soltar esses caras no AGRE. Porque eles não estão no AGRE ainda. Então, isso aqui tudo, eu vou gastar pontos pra fazer core. Isso aqui, de fato, eu vou gastar pontos pra fazer core. Perfeito. Isso aqui, eu posso liberar Savoy depois. Primeiro eu tenho que liberar Monferrat e depois Savoy. Ok. Então, vamos fazer isso também. Savoy aqui. Savoy aqui. Savoy aqui. Perfeito. Então, esses três lugares aqui são Savoy. E aqui é Burgundrie e... Aqui é Burgundrie com Reinault. Reinault. Ok. Aqui primeiro. Aqui primeiro. Perfeito. O resto de tudo eu tenho que fazer core mesmo. Core aqui. Core aqui. Eu tenho que fazer core nesses lugares. Oh God. Eu devo estar com o ver que você tem que ir lá em cima, né? 284%. Sussa! Agora, toda essa parte aqui, eu vou entregar pra Suécia. Com exceção de um lugar, tá? Que eu vou usar pra que seja a capital da Noruega. Alguém se lembra onde é a capital da Noruega aqui em cima, galera? Alguém se lembra? Deixa eu tirar esses fortes daqui. Alguém se lembra, por favor? O Império Francês é dono de tudo. Ele só tá pegando o que é dele. Exatamente. Tô fazendo nada mais, nada menos do que pegar o que é meu. Por direito. Tá? Por direito. Suécia. Deve ser. Sweden. Deixa eu olhar uma coisa. A Suécia não é o melhor cara pra pegar aquilo ali, não. Mas... Eu acho que é o único cara. Bom, não é exatamente o... Quero eu converter ou manter as coisas bonitas. Veja a questão, né? O que vai ser pra Suécia, vai? Aliás, deixa eu ver uma coisa. O legal, você não é amigo de ninguém, né? Oslo. Tá. Agora, eis a questão, né? Qual província dessas é? Eu chutaria que fosse essa aqui, ó. Mas eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza disso. Eu poderia criar um client state também. Anexar o client state. Depois soltar isso como Noruega e deixar uma coisa bonita, né? Eu poderia fazer isso. Eu crio um client state aqui. Aí eu ataco a Noruega, engulo ela e tal, tudo mais. Anexo o client state. E... É... A gente vai fazer isso, I think. Porque daí... Se bem que a Suécia tem clans aqui. Quer saber? Não, vamos pegar pra Suécia de uma vez por todas. Qualquer coisa, depois a gente anexa a Suécia. Aqui, em compensação, a Suécia é um péssimo vassalo. Mas tudo bem. Fim, marque. Ela vai ter problemas de... Ela vai ter problemas com a religião dela aqui pra sempre, tá vendo? Esse é o problema, tá? Esse é o principal problema. Qualquer coisa, vamos usar a Suécia. Juro que eu estava tentando me decidir. Finmark. Grand Province. Finmark. Isso aqui é... Hagogland, whatever. Isso aqui é... Trode, whatever. Isso aqui é... Rondal. Cadê a promíncia? Isso aqui é... Bergingos. Arkesus. Isso aqui é... Arkesus. Arkesus, na verdade. Ok? Ah, deixa eu olhar isso aqui. Você... Você é a capital, né? Então, essas duas províncias aqui, eu vou continuar entregando pra Suécia. Agora, o Great Yard, sua vez. Manique. Lower Don. E... Manique. Whatever. Perfeito. A Hungria está me dando trabalho de novo. Oh God. E você quer me dar o que? Que é isso? Clans. Ok. Ok. Ganhei pontos com isso? Meu Deus. Ainda estou com a Over Extension gigantesca. Sério? Tchabbson, cadê você? Preciso de extintor que é territórios também. Grande Provence, Tabrins. Esse lugar aqui, Miané. Grande Provence, Miané. Grande Provence, Zanjão. Católico, Católico, Católico. Volto a converter esses dois lugares. Volto a converter aqui em cima. Isso aqui eu acho que já é estado. Aqui ainda não é. Só mais que em estado e em Força Legion. Isso aqui já está convertido. Ok? Aqui não. Isso aqui é estado? Isso aqui é estado, mas os dois lugares que eu tenho já estão convertidos. Então, posso retornar. Perfeito. Agora, aqui ainda falta um pouquinho. Demand lá o território de Trier. Mas... É porque Trier ainda não colocou esses caras. Não vou demandar nada deles. Eu acabei de entregar, pô. Meu Deus. Eu ainda continuo com 220 e todos os porcentos. É por causa da Dinamarca, galera. É muito por causa da Dinamarca. Vamos lá. Eu preciso entregar esses territórios para alguém. Porque se não, eu vou só virar de overextension aqui para sempre. Se não, eu vou sofrer de overextension aqui para sempre. Deixa eu fazer cor nisso aqui. Eu achei que entregando aqueles negócios para... Para os vassalos. Nós não ficaríamos com overextension tão alta. 200 de overextension é muito overextension. 200 de overextension significa zumbis em todos os lugares. Vamos enfrentar zumbis em todos os lugares. Tá? Todos os lugares. Vou tirar esse forte daqui. Tique. Ainda falta toda a Dinamarca. Oh God. Quero eu soltar a Dinamarca mesmo? Estou começando a pensar nisso. Começando a achar que não. Era só uma brincadeira. Não preciso soltar isso. Você vem pra cá. Vem pra cá. Coisa vem pra cá. Deu uma passeada aí. Você vem pra cá. Porque provavelmente nós teremos problemas aí. What? 47k ali. Você tá doido? Você vem pra cá. Você se posicionou aqui. Vocês dois estão sofrendo atrito aqui. Vamos dividir isso aqui. Próximo cara a ser atacado é vocês. Mas whatever. Você pode ir lá cuidar daquilo ali. Depois vem pra Aragão. Pronto. É isso. Ok. Milo inconvenientes. Galera do céu. Zumbis everywhere agora. Vocês vão ver. Manda um abraço. Não vou mandar não. O Michael. Não vou mandar abraço pra esse cara aí não. Acho melhor não. Católico. Reformado. Contestante. Católico. Reformado. Com essas conversões ali terminarem. A gente vai ter pontos suficientes pra... Deixa eu olhar uma coisa. 7 anos na frente. Eu posso pegar isso aqui. Até porque o que eu mais quero é aquilo ali por enquanto. Ok. Galera é o seguinte. Vou encerrar esse episódio. Próximo episódio a gente vai continuar nessa border gore lindo aqui. Mas eu juro. Em um momento isso aqui vai ser uma nação só. E vai ser bonito. Pelo menos a intenção. Meu nome é Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.